O estádio municipal Demetrão em Conceição da Aparecida foi palco da decisão do Campeonato Municipal de Campo neste último domingo. A torcida mais uma vez marcou presença, arquibancadas cheias e olhos atentos a cada lance. O secretário de Esportes, Bruno, falou de como foi o campeonato e da premiação das equipes. Para nós foi uma satisfação muito grande pelo fato de estar recebendo sete equipes do município, contando zona rural e cidade, e com a liberação de cinco atletas de outras cidades, o que abrilhantou o nosso campeonato. Nós estamos aí com todas as equipes com cinco atletas, atletas esses sempre, os melhores atletas das cidades vizinhas. Então o nível do nosso campeonato hoje é um nível muito alto. Graças a Deus, todos os organizadores das prefeituras das cidades vizinhas estão acompanhando a gente aqui e todos elogiando pelo fato de arbitragem boa, times, equipes boas. E a organização, graças a Deus, não deixou a desejar não. Nós estamos aí, graças a Deus, com nenhum atleta machucado. Todos os jogos realizados com muito sucesso. Os campeonatos que nós fizemos aqui em Conceição, todos eles a premiação é só a gente fazer com o troféu. A gente não coloca a premiação em dinheiro pelo fato de não cobrar a inscrição. Fica todo o custo do campeonato para a prefeitura. A arbitragem, as equipes não pagam taxa de inscrição. Então a gente premia com o troféu. Mas está aí, pessoal. O troféu é bom, é grande. Todo mundo fica doido para ganhar o seu troféu. E o mais importante é isso aqui, né? Final, as duas equipes estão jogando aí com garra. E estamos aí, vamos ver o que vai dar até o fim. Muitos projetos serão executados neste ano de 2015. A Secretaria de Esportes pretende fazer 16 eventos em várias modalidades. O Campeonato Municipal 2015, futebol de campo, futebol de salão, nós temos aí um calendário muito amplo. Um calendário esse que uma próxima oportunidade apresentarei para vocês. É um calendário de 16 eventos esportivos durante todo o ano. Categorias infantil, adulto, veterano, masculino e feminino. Não só futebol, nós temos handball, nós temos basquete, voleibol. E uma data oportuna estaria apresentando para vocês todo o calendário da Secretaria de Esportes. E quem levou a final no Campeonato Municipal de Conceição da Aparecida foi a equipe do Retiro Futebol Clube por dois gols a zero. O atacante Edivaldo Bueno, da equipe do Retiro, foi o artilheiro do campeonato com seis gols. Para o atleta, o campeonato foi muito satisfatório. O campeonato, na minha opinião, foi excelente. Tanto a organização, torcida, arbitragem. Para mim foi uma das melhores arbitragens que eu já joguei na região, que foi aqui. Sobre a tiraria, né, é médico do time também, porque todo mundo estava fazendo força que eu fosse o artilheiro, estava tocando a bola para mim na boa ali. E eu estou contente por caramba, contente por caramba mesmo. O jogador Luciano Barreto comentou do campeonato e lamentou a derrota da sua equipe. O Campeonato Municipal há tempo a gente não tinha, né? Depois que o Ruberval e o Aloysio entrou e tentou recuperar o campo, está aí, vocês estão vendo. Está muito bom e dos últimos anos que a gente já passou para trás. Então agradecer a Prefeitura, o nome do Ruberval, Aloysio, o secretário Bruninho e todas as equipes que participaram, principalmente aí a nossa equipe, que são mais, eles falam a panela, mas os jogadores mais velhos. Mas foi aí hoje, aconteceu tudo que aconteceu, dois gols de bobeiro, mas foi um bom jogo, o Retiro mereceu ser campeão. Então, de uma forma geral aí, a torcida que sempre gostou do esporte aqui em Conceição, está de parabéns e vamos aí para o próximo regional. O prefeito Ruberval falou do apoio que a Prefeitura vem dando para o esporte na cidade. Deutas, quando nós entramos, nós nos pedimos aí com o secretário do esporte, que é o Bruninho, todos os eventos que tivesse, que for ter aqui no estádio, eventos do esporte, sempre a Prefeitura está de portas abertas para ajudar. O vice-prefeito Aloysio, que também estava presente, falou da recuperação do gramado do estádio e de novos projetos esportivos que serão executados na cidade. Foi uma reivindicação muito grande do pessoal, e nós estávamos tentando reformar o gramado e nós conseguimos recuperar o empenho do nosso secretário, do Bruno, do pessoal da infraestrutura. E, graças a Deus, começou dia 7 de dezembro, está aí com a participação de sete equipes da zona rural da cidade e liberou cinco atletas de outras cidades por cada equipe. Então, é uma integração muito legal, muito boa a participação do povo e nós, com essa alegria, nós estamos já anunciando aqui hoje, na presença do prefeito, que será anunciado mais tarde para o público ali, que em março a gente já estará realizando a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer, um campeonato de futebol regional, que aí envolverá as cidades vizinhas. Então, nós estamos muito alegres, muito felizes, por nós estar trazendo ao povo, retornando à tradição do esporte de futebol no Barro Preto, e não só o futebol, como vocês têm dado cobertura no Campeonato de Futebol de Salão, em todos os eventos de esporte na cidade, a qual também nós queremos agradecer muito a vocês, pelo empenho, pelo companheirismo, na divulgação de todo o trabalho, e nós gostaríamos muito que vocês continuassem com esse empenho, porque para nós é muito bom que chegue até a população, chegue até as pessoas, o que nós estamos fazendo, e se nós estivermos cometendo algum erro, que a gente possa corrigir enquanto é tempo. Confira o resultado final do campeonato. Campeão, retiro Futebol Clube. Vice-campeão, Aparecida Futebol Clube. E em terceiro lugar, Morro Cavado Futebol Clube.